Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas do Marei Fala do BB22 Lucas conversa com Arthur sobre indicação Eu não botaria Jade Para Eva não te puxar No quarto do líder, Lucas e Arthur Aguiar explicam sobre a prova do anjo desta tarde Lucas pergunta Você acha que quem pode proteger Jade? Proteger Jade? Questiona Arthur E Lucas diz É se ganhar o anjo e dar para Eva Será que o Thiago? Não, se o Thiago ganhar, ele vai me dar, pô Acho que as meninas opinam o ator Maís, Marissa, continua ele Na sequência Arthur lamenta Gustavo ter ido ao paredão pelo Big Fone Ele iria pela casa A gente tem que ganhar esse anjo de qualquer jeito, mano Senão eu vou pela Jade me puxando Se Eva tiver um contra-golpe Lucas interrompe Acho que tem um pessoal que votaria também na Maís Tudo bem, mas se você botar Jade, a Jade vai me puxar Argumenta Arthur E Lucas afirma Mas aí eu não botaria Jade para ela não te puxar Vamos ver como é que vai ser esse anjo Tomara que eu pegue esse anjo Ou que alguém pegue e eu fique imune Que aí tu pode botar a Eva, né? Que é quem tu quer botar na verdade Especua o Arthur Não necessariamente rebate Lucas Achei que tu quisesse botar a Eva Comenta Arthur E Lucas conta Não Bebei para o coração Não E aí, pessoal? O que vocês acham? Será que o Lucas vai botar aí na Jade no paredão? Deixa aí nos comentários E eu quero pedir a você Que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo